Amém igreja, dá uma respirada funda assim ó, ah Senhor eu sei que eu posso descansar no Senhor A palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, amém? Fala para o teu irmão, você crê nisso? Você crê que o Senhor vai te livrar, que o Senhor é resposta para nós, amém? Glória a Deus, podeis assentar meus amados O frio está lá fora, mas aqui dentro tem o fogo do Espírito Santo para o teu coração, amém? O Senhor vai aquecer teu coração, amém? A gente pode curtir o frio só lá de fora, nosso coração não vai ficar gelado não, amém? A gente vai receber dessa presença de Deus Sabe, a diferença e o que determina você, o seu coração ser aquecido é a tua sede Se você entrou aqui sem sede, fala para o Senhor, o Senhor me dá sede da tua presença Senhor me dá sede, eu quero te adorar Eu não quero só orar, mas eu quero te adorar Eu quero me derramar na tua presença E Deus faz assim Todas as vezes que a gente chega na presença dEle e começa a aclamar Ele vem ao nosso encontro Ele vem ao nosso socorro Amém? Você pode dar um sorriso aí para o teu irmão Eu falo, irmão, se alegra Se alegra Não faz cara de dia de frio, tá bom? Fala para ele, faz cara de verão Né? Cara de verão, cara de alegria Parece que chega o frio porque a gente bota uma roupa mais pesada A gente tem que ficar Sério? Vocês já viram como é que é? Se alegra, amém? Fala para o teu irmão Irmão, aqui dentro é verão Fala para ele Aqui dentro tem um coração quente batendo Né? Amém, amados? Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para você Nessa noite Que está lá em 2 Samuel Capítulo 21 Abre a sua Bíblia Em 2 Samuel, capítulo 21 Quem achou aí, diz achei Amém Vamos ler A partir do 1 Houve em dias de Davi Uma fome de 3 anos consecutivos Davi consultou o Senhor E o Senhor lhe disse Há culpa de sangue sobre Saúl e sobre sua casa Porque ele matou os de Beonitas Então chamou o rei os de Beonitas E lhes falou Os de Beonitas não eram filhos de Israel Mas do resto dos amorreus E dos filhos de Israel Que lhes tinham jurado poupá-los Porém Saúl procurou destruí-los No seu zelo Pelos filhos de Israel E de Judá Amém? Só até aí Eu quero orar Senhor, essa é a tua palavra E que a tua palavra hoje Seja a lâmpada para os nossos pés E luz para o nosso caminho Que ela ilumine o nosso caminhar Que ela traga revelação nesta noite Pai Senhor, eu não sou nada Mas o Senhor é tudo neste lugar Pai E eu sei que A direção do teu Espírito Vai conduzir essa palavra Para que Senhor Esta palavra possa fazer a obra Em cada coração Pai Por isso Senhor Nós colocamos diante do teu altar Tua preciosa palavra Senhor E pedimos Dá-nos revelação E dá-nos entendimento Pai Em nome do Senhor Jesus Amém É Eu quero usar esse texto Para dar um título de uma ministração Que se chama Encontrando Respostas Amém? Quantos aqui tem perguntas Para Deus que quer encontrar respostas aí? Né? Muitos de nós Temos perguntado coisas para Deus E talvez ainda você não encontrou resposta E talvez o que você vai ouvir aqui nessa noite Vai fazer com que você encontre resposta Não resposta de homens Mas resposta de Deus Em nome de Jesus Então Esse Pequeno texto que a gente leu aqui Dois versículos Fala que nos dias de Davi Quando Davi era rei sobre Israel Houve um tempo de fome A Bíblia diz aí que foram Três anos consecutivos de fome E no final desses três anos Davi resolve consultar o Senhor Para saber porque que aquela fome Estava vindo sobre Israel É interessante porque A palavra fala para nós sobre Davi E fala que Davi era um servo Segundo o coração de Deus Davi Ele não era sacerdote Mas quando ele monta Uma tenda Para que a arca da aliança Pudesse estar de novo Dentro Sob o governo de Israel Dentro de Israel A palavra diz que ele Entra na tenda Para adorar ao Senhor Que ele Se sente tão íntimo de Deus Que ele Ele se sente na liberdade De chegar mais perto Ele Eu acho que Davi Ele devia ter nascido nessa geração Aqueles ritualismos que tinham lá Ele não esquentava muito A palavra diz que quando a arca Chega em Jerusalém Ele Ele dança Ele dança tanto Tanto Que a roupa dele vai caindo E ele vai ficando meio seminu E a mulherada vai dizendo O rei é lindão E a mulher do rei Ficou toda enciumada na janela Tamanho era a adoração Que Davi tinha Pelo Senhor Mas aqui A fome vem por três anos E Davi só resolve Consultar ao Senhor No final desses três anos E a gente começa a pensar Por que Davi não disse antes? Por que Davi não foi falar com Deus antes? A Bíblia aqui diz que no final de três anos Davi sobe e Deus dá uma resposta O que eu entendo aqui Nessa passagem É que talvez Davi já tivesse consultado ao Senhor Mas talvez não da forma certa E naquele dia Davi chegou da forma certa E Deus trouxe uma resposta para ele E a gente vê assim Três anos de fome Num reinado Onde tudo estava correndo bem Davi foi chamado por Deus Não foi escolhido por homens para ser rei Ele passou por um tempo de provação 14 anos de perseguição Ele não Falhou em nada Para que ele pudesse estar ali Diante de Deus Com liberdade E fazendo a vontade de Deus E por que a fome Vem sobre a casa De Davi? Por que a fome Vem sobre Israel? E é sobre isso Que eu quero falar Amados Sabe Acho que Davi Começou a viver aquele ciclo E não percebeu O primeiro ano de fome Ele disse Bom Acho que Deus não quer que chova esse ano Porque Para haver fome Havia seca Porque Os homens dependiam Do que eles plantavam E colhiam E comiam daquilo Então Naquele ano não choveu Né? E não conseguiram colher E não conseguiram comer E no outro ano Acontece de novo E no primeiro ano Ele diz Ah, acho que é assim mesmo, né? Tem ano que não chove muito Aí no segundo ano Ah Sei lá, né? O que está acontecendo Talvez ele foi consultar Os agrônomos da época Para saber Por que que a terra Não estava produzindo O que que eles tinham feito Mas no terceiro ano Davi diz assim Tem alguma coisa de errado aqui O problema não é com a terra O problema não é a semente Que está sendo plantada O problema não é nada disso É só alguma coisa Fora do normal Está acontecendo Deus quer mostrar Alguma coisa Deus está fazendo Alguma coisa O negócio não é mais aqui É lá em cima E quando eu vejo Essa história Eu me lembro Daquele versículo Que está lá Em Efésios Capítulo 6 Que diz que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra a sangue Mas contra as hostes espirituais Nas regiões celestiais Que a nossa luta É espiritual Não é contra as coisas Dessa terra Primeiramente Mas é contra aquilo Que as vezes libera Ou que bloqueia Aquilo que Deus quer trazer Para a nossa vida A nossa luta É espiritual E quando Davi Vai consultar o Senhor Ele começa a entender Que a luta é espiritual E o que eu tenho Para falar nessa noite É muito simples Mas é muito profundo E é aula prática Davi aqui está dando Uma aula prática Para nós Porque as vezes A gente vem na igreja A gente ora A gente busca o Senhor Mas a gente não consegue Ter uma percepção espiritual Do ciclo Que as vezes Nós estamos vivendo Na nossa casa E na nossa vida Quantas vezes Na nossa vida Um ciclo se repete Outro dia Eu estava conversando Com uma pessoa Que disse Nossa Isso já aconteceu Na minha vida Várias vezes Olha De tempo em tempo Eu fico doente Com a mesma enfermidade De tempo em tempo Eu quebro financeiramente De tempo em tempo Eu e a minha esposa A gente dá aquelas brigas E se você começar A parar Para pensar Você vai perceber Que muitas dessas coisas São cíclicas São ciclos Três em três anos Um em um ano Seis em seis meses Você começa a perceber Isso Que é cíclico E quando Deus Dá essa percepção Para nós Porque foi isso Que Davi percebeu Ele vai até Deus Para perguntar Deus o que Que está acontecendo Em Israel Por que que Israel Está passando fome Se nós não Fizemos nada de errado E quando a gente Pergunta Deus responde Fala para o teu irmão Quando você pergunta Deus responde Deus não nos deixa Sem respostas E sabe Quando ele chega Diante De Deus Para Perguntando De uma forma Específica Deus fala Davi Eu vou te dizer A culpa De sangue Sabe Essa terra Você olha para ela E vê só terra Mas sabe o que eu vejo nela? Sangue O sangue Dos gibeonitas Clamam Nessa terra Porque Deus Amados Ele não Não vai contra Sua própria palavra A gente canta Aqui um louvor Que diz Deus de aliança Deus de promessa E Deus faz Uma aliança Conosco O casamento Não é O casamento Deixa eu ver Como é que eu vou falar Essa palavra Não é Deus Que nos fala Sobre o casamento Mas o casamento Aqui na terra A vida de marido E mulher Ela é uma representação De como vai ser O nosso casamento Com o Senhor E eu te pergunto Como andam os casamentos Na terra? Tem mais separação Do que casamento Né? Eu e o pastor Júnior Vamos comemorar 25 anos De casado Mas é difícil De você ver isso Hoje em dia Luiz e a Carla Acabaram de comemorar 25 anos De casado Mas é difícil As pessoas Não se toleram Elas não aguentam Mas o casamento Na terra Era pra demonstrar Que um dia Nós vamos ter Esse casamento Com o Senhor Era pra que as pessoas Olhassem Pros casamentos E dizer Um dia Jesus O meu noivo Vai voltar E eu vou me casar Com ele Assim como eu tenho Me casado com alguém Nessa terra O casamento Quer dizer isso E aqui Quando Deus mostra Pra Davi Por que Que a terra Estava passando Por fome É porque Saúl O rei Antes dele Tinha quebrado Uma aliança Que o povo De Deus Tinha feito 400 anos Atrás Quando Entraram na terra Através de Josué Se você Depois quiser O endereço Lá em Josué 9 Você vai ver Quando eles Entram na terra E eles Estão caminhando A palavra Diz que os Gibeonitas Tem uma estratégia De guerra Fala pro teu Teu irmão Que tá aí Assim ó O inimigo também Estratégias Não subestime Ele E eles Têm uma ideia Já que eu não posso Vencer o meu inimigo Eu vou me aliar a ele Então a palavra Diz que eles Se despem Daquelas roupas Boas Que eles tinham E que eles Colocam roupas De saco Rasgado Que eles pegam Os animais Mais magrelinhos Mais velhinhos E que eles pegam Também O pão Embolorado Que eles pegam Odres Que estão bem velhos E rebentados E que eles vão Diante De Josué E do povo De Deus Com cara De pobre Coitado E diz Ai Vocês que são O povo de Deus Que estão aqui Nós estamos Nós estamos andando Há tanto tempo Olha pro nosso pão Desde que a gente Saiu da nossa terra Nós trouxemos Esse pão de lá Estamos andando 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 E já nos disseram Que vocês fazem Grandes feitos E nós queremos Que vocês nos ajudem Nós queremos andar Junto com vocês Nós andamos muito tempo Procurando vocês E ai Lá no 9 Versículo 14 Diz assim Que eles não Consultam ao Senhor Mas eles fazem Aliança com esse povo Eles falam Pode andar conosco Vamos fazer uma aliança Aqui Uma aliança De irmão De irmandade Vocês vão andar Conosco Nós vamos cuidar De vocês Nós vamos proteger Vocês 400 anos Lá atrás Eles fizeram Essa aliança Fala pro teu irmão Assim ó Escolhe bem Irmão Fala pra ele Tem alguém solteiro Do seu lado Dá uma olhada aí Olha aí Tem um solteiro Fala pra ele Escolhe direito Irmão Porque depois Não dá pra dizer Que quer quebrar a aliança Depois não dá pra dizer Que você não gosta mais Que você não gosta Do cabelo Não gosta do corpinho Não gosta disso Não gosta daquilo Deus não aceita Nada disso Nós não podemos Nem dizer assim Comeu a carne Vai roer o osso Porque vai continuar Comendo a gordura Porque vai engordando Não tem jeito De roer o osso Mas na verdade Amados Nós temos que pensar Bem nas alianças Que nós fazemos Porque a aliança Não é só de casado Podemos fazer Pacto com amigos Alianças De tantas formas Quando você faz Uma aliança E empenha O nome de Deus Naquela aliança Deus sela Você pode se esquecer Você pode achar Que aquela aliança Está malacafenta Que não vale mais nada Aquela aliança Mas Deus não muda Deus não esquece Deus não esquece O que ele fez Deus não volta Atrás Na sua palavra E a verdade Os juiz Deus vê Sabe aquilo que você faz Deus vê Aquilo que você dá Uma olhada em volta Espera aí Deixa eu ver Se não tem ninguém Né Deus vê Deus vê Deus não esquece A vida Deus não esquece Deus não esquece Deus é bondoso Deus é misericordioso Deus é amoroso A palavra diz Que o amor do Senhor Vai permanecer com a gente Até o fim Mas Deus também É justiça E a Bíblia diz Que daquilo que o homem Plantar nessa terra Ele vai colher Ele vai colher E aqui quando Quando Saúl planta É impressionante Porque assim Não é Você não colhe Só o que você plantou Mas você colhe também O que seus pais E avós plantaram Ou por acaso Você diz Ah eu não quero Não colho não Ah não colhe E aí E a herança Que ele deixou pra você Você quer ou não quer O pai nem esfriou Lá no caixão Os filhos estão brigando Por causa do dinheiro Que está no banco É verdade ou é mentira É verdade É assim que acontece A gente não quer heranças ruins Mas as boas a gente quer Se ele deixar um carro Uma caminhonetona Se ele deixar isso ou aquilo Se ele deixar uma casa Isso Uma fazenda Todo mundo já quer resolver E quer herança Mas a Bíblia diz assim Que Deus visita O mal dos pais Nos filhos Até a terceira e quarta geração E as maldições também vêm E aquilo que Davi Como rei fez Estava na terra Marcado ainda E por causa disso A fome estava Sobre Israel No tempo Aquilo que Saúl fez A fome Veio no tempo de Davi E quando Davi Vai consultar ao Senhor Mas isso que é tremendo E que é lindo Amados Deus não nos deixa Confundidos Deus Fala pra Davi Olha No tempo de Saúl Ele matou os Jebeonitas E você sabe que nós temos Uma aliança com eles Você sabe que nós Não importa se foi bom Se foi ruim Nós falamos que nós íamos cuidar E nós vamos cuidar Até o fim E ai daquele que arrancar Um fio de cabelo Dos Jebeonitas Porque agora eles são meus também Ninguém vai fazer isso Ninguém E ai Davi Ouve essa resposta E através dessa resposta Ele resolve tomar uma atitude Ele vai até os Jebeonitas E ele vai resolver O que vocês querem que eu faça Eu sei que foi derramado o sangue Vocês podem decidir o que vocês quiserem O que nós vamos fazer Davi escolhe Remir Aquele pecado E sabe É sobre isso que eu quero falar Quando eu falei encontrando respostas É porque talvez Você está vivendo Coisas cíclicas na tua vida Ciclos de desonra Ciclos de briga Ciclos de situação De falência De miséria De luta De escassez Na tua casa Talvez você viva ciclos assim Ciclos de tentação Ciclos de pecado E Deus quer nessa noite Que você vai buscar a resposta nele Meu amado Porque Ele tem resposta Para você Talvez essa resposta Esteja na sua própria vida De anos atrás De coisas que você fez E que você não se arrependeu ainda Porque a palavra diz Que Deus perdoa Aquilo que a gente se arrepende Mas aquilo que a gente Não se arrepende Como Deus pode perdoar? E tem gente que diz assim Eu não me arrependo De nada Do meu passado Eu quero dizer para vocês Que eu me arrependo De muita coisa E tem gente que diz Eu não me arrependo de nada Foi tudo tão bom Mas tem muita coisa Que a gente precisa se arrepender Porque talvez Isso tenha derramado Sobre a terra Muita injustiça E a terra clama O sangue clama A injustiça clama A desonestidade clama Tem gente que gasta Gasta, gasta, gasta No cartão Aí perde o cartão de crédito E está esperando Eu nem sei o nome Vou dar um nome aqui Que eu imagino Caducar o negócio A dívida caducar Aí passa 10 anos Ah, o nome está limpo de novo Fala para o teu irmão assim Está limpo na terra Diz para ele Mas no céu ninguém esquece A dívida que você adquiriu E você não pagou Você vai ter que encarar Os seus devedores um dia E eu vou dizer uma coisa para você Eu digo isso com toda confiança As pessoas que lesam pessoas Se não for cobrada de você Vai ser cobrada dos seus filhos E dos seus netos Então pague Se apresse e pague Porque se você não pagar Seus filhos e seus netos Vão ter que pagar É melhor que a gente pague, né? Ou talvez você diga Que nem o rei Ezequias Boa essa palavra Contanto que eu fique bem Deixo que meus filhos, né? Se preocupem com o resultado Não, amados Então essa palavra nessa noite É porque Deus quer te dar resposta Talvez faz tempo que você está perguntando Deus, por que acontece isso na minha vida? Por que de repente está tudo bem De repente vem isso E daqui eu caminho mais um tempo E daqui a pouco acontece de novo E parece que está tudo em paz E de repente eu me vejo naquilo de novo Por que Deus? Deus está falando hoje para você Me consulta Mas me consulta com teu coração aberto E com ousadia Para querer ouvir o que eu tenho Para falar para você Porque Deus vai te dar resposta Talvez a resposta que você precisa Esteja no seu passado Você já pediu perdão? Você já se arrependeu? Você já limpou a tua história? Se você devia para alguém E hoje você tem condição Você já procurou aquela pessoa Para acertar? E se você não tem condição Você já procurou ela para dizer Olha, eu ainda não tenho condição Mas eu vou dar um jeito Eu quero te dar uma satisfação Do que aconteceu comigo Sabe aquela moça Aquele moço que você abandonou Nunca mais viu Não deu resposta nenhuma Para ele? Você precisa procurar Pedir um perdão Talvez hoje até mais fácil Manda uma mensagem Oh, desculpa aí Viu das palhaçadas Que eu fiz com você E perdoa Porque eu fui Fui um cara terrível Às vezes a gente não pede perdão Perdão é uma coisa Que às vezes não existe E sabe? Deus não se esqueceu Daquela aliança E quando aquela aliança Foi quebrada A maldição se instalou Em Israel Aquela fome Era a maldição Não é Satanás Que traz a maldição É Deus Lá em Deuteronômio 28 Capítulo 28 Deus fala Eis que coloco diante de ti A bênção e a maldição E aí fala A bênção decorrente da obediência E a maldição decorrente da desobediência Escolhe bem Deus fala Escolhe bem Está lá em Deuteronômio 28 E 29 Então Para que a maldição Se instale na nossa vida É preciso que A gente quebre Um princípio Da palavra de Deus Quando um princípio É quebrado A maldição É instalada E como é que se tira A maldição Pastora Paula Você vai fazer o banho Do sal grosso aqui Hoje tem sal grosso Vamos fazer o banho Do sal grosso Não Fala para o teu irmão Não sai com sal grosso Fala para ele Fala sim para ele Não sai com o mesuzá Fala para ele Você tem uma mesuzá Não quebra Também maldição Não quebra Não quebra Não quebra com nenhum Símbolo Que as igrejas Distribuem por aí Não quebra Maldição Não se quebra Com nada Palpável Maldição Se quebra Com arrependimento Com pedido De perdão Ah mas não foi eu Pastora Foi meus pais Eu sinto que na minha vida Tem algo que Parece que está Sempre assim Se você identifica Que seu pai Que seu avô Que seu bisavô Foi desonesto Que peça perdão Por eles Ah mas então Isso vai ser bom Para a vida deles Não O que eles fizeram Eles vão dar conta Mas você está dizendo Diante de Deus Eu me arrependo E eu reconheço Deus Que o que eles fizeram Não era o que o Senhor Queria que a gente Fizesse nessa terra Eu penso diferente Deus Eu penso conforme A tua palavra Quando você pede perdão Você está dizendo Para Deus Deus Eu penso diferente E aí sabe o que acontece Deus Perdoa E aquela maldição É arrancada Da sua vida E você começa a ver Aquilo que parecia Um ciclo Porque aqui diz que A fome Depois de três anos Depois que Davi Se coloca diante Dos gibeonitas E os gibeonitas Decidem o que eles querem E Davi se submete A fome Acaba em Israel Então você quer Que esse ciclo Acabe na tua casa Na tua vida Na tua família Depende de você Depende da tua atitude Depende do teu coração Porque não adianta Só identificar Ai pastor Eu identifico isso Na minha vida E aí Ai você tem que fazer Alguma coisa E esse fazer É do homem É nós que temos que fazer É nós que temos que ter Esse princípio Pra que você Pra que a tua casa Pra que os teus filhos Os teus netos Os teus bisnetos Sejam uma geração Abençoada Nesta terra Meus amados Pra que os teus filhos Não venham colher Dores Daquilo que Você plantou Porque as vezes Dá uma promessa Abenço Que ninguém Tira Não há capeta Que tira isso Pensam sobre As próximas gerações Pensam Pensam Porque essa é a promessa Do Senhor Amém amados Então essa é a palavra Que eu quero trazer Nessa noite Pra você Sabe Davi foi buscar Resposta Do Senhor Davi teve ousadia E disse Eu estou entendendo Que esse negócio Isso não é só natural Não Tem coisa espiritual Primeiro Abre os teus olhos Observe se isso é uma coisa Natural Ou se ela é espiritual Porque Davi falou Essa fome Não é coisa Dessa terra não Isso aqui Tem mão De coisa espiritual Tenha discernimento Começa A ter Esse entendimento Espiritual Isso aqui é Alguma coisa Está acontecendo E aí vá buscar no Senhor Hoje nós vamos orar E se você Quer orar Você vai orar Deus me revela Isso é algo espiritual Senhor se é Me mostra o que é E se eu posso fazer Alguma coisa Me mostra o que eu posso fazer Tem pessoas amadas Que brigam com outras pessoas E depois falam Tudo bem Nunca mais vi mesmo Nunca mais vi Toma ceia Não é mas Eu sou um cara bom Sirvo na igreja Sou dizimista Trabalho Mas nada disso Vai tirar O que você deixou Para trás Como é tua história De ontem Para trás Deus se preocupa Com ela Porque Deus é bom Mas Deus é justo Observai pois A bondade E a severidade De Deus Daquilo que o homem Plantar Ele sem fará E é lindo Que Deus diz assim Dos teus pecados Não me lembro mais E ele Lá em Apocalipse Fala Que foram abertos Os dois livros O livro da vida E os livros O livro de cada um de nós Vai ser aberto Jesus vai estar aqui E vai dizer Chega mais Junião E ele vai abrir Teu livro Primeiro ele vai ver Seu nome está lá No livro da vida Ele vai dizer Pode chegar Aí ele vai abrir Teu livro Mas aquilo que você fez De errado lá atrás Nós fomos tudo jovem Eu e a Cíntia O Júnior Juninho Era tudo Mais ou menos Do bairro aqui Um aqui Sabe da vida do outro Muito Tudo aquilo que você Pediu perdão E se arrependeu Ele vai dizer Nossa 1988 Você não fez nada 85 1985 Menino bom Bonzinho Só estudou Quinta série Opa Quinta série de novo Quinta série de novo Sabe Sabe porquê Porque aquilo que a gente Pede perdão A Bíblia diz Dos teus pecados Não me lembro mais Vão ser apagados Nem no livro da vida Não vai estar Nem no nosso livro Não vai estar mais ali Mas se nós Não pedimos perdão Se nós não tivermos Atitude de arrependimento Porque Arrepender Não é só falar Ai Estou arrependido Você já viu Como é a briga De marido e mulher Né Todo mundo aqui já viu Claro que viu Então Me perdoa Tá bom Perdoa Mas tem sempre um Que diz assim Aí ele fala Então me dá um abraço Não, hoje não Só amanhã Não é Em casa sou eu Que sou assim Só amanhã Mas por que não acertando Mas eu não estou bem Ainda dentro de mim Eu preciso sentir isso Eu preciso Descongestionar Eu já te perdoei Mas espera Aliviar dentro de mim Né Então eu creio O entendimento diante de Deus É isso Não é só uma palavra Mas é um quebrantamento Mas é um quebrantamento É um entendimento Que aquilo foi grave Que aquilo Foi contrário Ao que Deus te chamou Para fazer E que você hoje Quer fazer diferente E que se há alguma coisa Que você pode fazer hoje Para acertar aquilo Que ficou lá para trás Você vai fazer Porque você vai mostrar Para Deus Que você está empenhado Em mudança Na tua vida Que você não é crente Só de boca Que você não vem na igreja Só para buscar benção Que você é crente de verdade Que dentro de você Você tem princípios Que você sabe O que você quer viver Que você sabe O que você está plantando Para você E para a geração Que vem depois de você Então Deus espera Isso de nós E eu creio que hoje É noite disso Não tem muitos aqui Fala para o teu irmão Que está aí perto de você Irmão Fala para ele Você foi privilegiado Com essa palavra Muitos ficaram com medo Do frio Talvez né O agasalho Estava muito guardado Estava dando coceira No nariz Ficou lá em casa Mas você veio Você veio para ouvir Essa palavra Veio para ter entendimento Para abrir teu coração Para receber essa palavra Libertadora Para receber essa palavra Que traz prosperidade Para a tua vida Para receber essa palavra Que traz felicidade Para você E para toda a geração Que vier Depois de você Para viver essa palavra Que vai fazer Da tua casa A casa Bendita Nesta terra Você Seus filhos Serão benditos Nesta terra Seus netos Serão benditos Nesta terra E não há Macumbaria Feitiçaria Olho gordo Má conversação Articulação Trama do inferno Que vai impedir isso Porque você Abriu o caminho Através da obediência E nada pode impedir isso Vamos ficar em pé Amados Eu queria que nós Orássemos Se você quer fazer Uma oração De arrependimento Por algo na tua vida Ou por alguma coisa Que você identificou Nos teus familiares Nos teus pais Misavós Misavós Eu quero que você Venha aqui na frente Com liberdade Venha aqui na frente Nós vamos fazer Uma oração De pedido de perdão De arrependimento Porque a oração Precisa ser feita E depois da oração Aquilo que Deus Direcionar Como Deus Direcionou Davi Davi vai procurar Os jibionitas Porque Davi Tem coisa Para acertar ali Davi Davi Isso vai acabar Com a fome Davi Então Davi foi Então o depois Deus vai dizer Para você Meu irmão O importante É que nessa noite Você tome posição Você entenda isso Você queira isso Para a tua vida Se há um ciclo Que se repete Se há uma situação Constante É hora de buscar Deus De consultar Deus De clamar Aquele que pode Ser resposta Para nós É hora de encontrar Resposta No trono De Deus Porque Ele Tem resposta Para nós Oh Senhor Jesus Vem sobre este lugar Pai Vem sobre este lugar Pai Espírito Santo Vem agora Se manifestar Aqui no nosso Meio Pai Nós estamos aqui Diante da tua presença Senhor Na liberdade Do teu Espírito Senhor E nós queremos Chegar diante Do Senhor Como Davi Chegou Naquele dia Pai Quando o Senhor Ele entendeu Que aquela seca Que aquela fome Não era natural Mas era sobrenatural Algo estava acontecendo Ali Pai E Ele entendeu Que Ele precisava De respostas Que Ele precisava De uma resposta Certa Que Ele precisava De orientação E Ele foi buscar Em Ti Senhor E hoje Nós queremos Buscar no Senhor Deus Os Teus filhos Chegam diante Do Teu altar Pai Porque eles precisam De resposta Senhor Há ciclos Há ciclos Que se repetem Na vida Deles Ó Pai Às vezes De injustiça Senhor Ciclos Senhor De situações Financeiras Ciclos De perseguições Às vezes Na mente Ciclos Ó Pai De situações Que eles percebem Que não é normal Deus Ah Senhor Abre entendimento Daqueles que também Senhor Estão aí Nas cadeiras Pai Porque talvez Muitos hoje Ainda não detectaram Mas eu quero orar Para que o Senhor Abra a mente Deles Ó Pai Para tudo Que eles estão Passando Dentro da casa Pai No trabalho Senhor Na vida Deles Para que o Senhor Abra o entendimento Que se há coisas Pai Que não são naturais Senhor revele Agora Senhor Só traga o entendimento Para eles agora De que isso Não é normal Pai De que isso Não é só uma situação Desse mundo natural Mas é algo espiritual Revela nessa noite Jesus Abre o nosso Entendimento Pai Para entender Que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra a sangue Senhor Abre o nosso Entendimento Para entender Aonde é a nossa Batalha Pai Nas regiões Espirituais Senhor Abre o nosso Entendimento Para lutar Neste lugar Pai Para lutar Contra as hostes Da maldade Nas regiões Celestiais Senhor Aonde o inimigo Quer nos vencer E aonde o Senhor Já venceu Por nós Na cruz Pai Senhor eu oro Nesta noite Para que o Senhor Pai Traga a revelação Para os Teus filhos Porque só Perdão por toda a injustiça Dependemos Porque nós entendemos Porque nós entendemos Pela Tua Palavra Que não Te agradou Nos perdoa Hoje Jesus Deus nós Te pedimos Perdão também Se os nossos pais Os nossos avós Ou os nossos bisavós Cometeram injustiça Nesta terra Pai Perdoa Senhor Este pecado Nós entendemos Pai Que foi contrário A Tua Palavra Que foi quebra De princípio Que o Senhor Estabeleceu Nesta terra Pai Senhor Se os nossos pais Derramaram sangue Inocente Senhor Se cometeram injustiça Se lesaram pessoas Senhor Nós pedimos perdão Pai Por toda a forma De promiscuidade Senhor Em nome de Jesus Pai Limpa A nossa história Senhor Nós nos arrependemos E nós nos comprometemos Como filhos Obedientes Pai A andar debaixo Da Tua Palavra Pai A não fazer A nossa vontade Mas a fazer A Tua vontade Pai Se de alguma forma Podemos Senhor Fazer algo Para amenizar Ou como arrependimento Daquilo que nós fizemos Que o Senhor Mostre agora Pai Que o Senhor Toque no coração Dos Teus filhos Agora Pai Para que eles Possam ter Esse entendimento Não é homens Que vai dizer Isso para eles Pai É o Senhor É o Teu Espírito Davi foi consultar O Senhor Pai E o Senhor Deu resposta Para ele Vem ser resposta Para os Teus filhos Nesta noite Pai Abre os olhos Do entendimento Deles Pai E mostra Como eles Podem proceder Pai Com justiça E segundo Teu coração Nesta terra Pai Em nome Em nome De Jesus Pai E eu quero Orar Para que o Senhor Passe do Teu sangue Sobre os nossos Pecados Pai Que o Teu sangue Apague os nossos Pecados Pai Que o Teu sangue Traga para nós Uma nova história Pai Uma história Uma história De justiça Uma história De honestidade Uma história De integridade Uma história De obediência Uma história De homens E mulheres De Deus Que pagam O preço Da santidade Nesta terra Pai Que não se corrompe Não se vende Pelo ouro e a prata Deste mundo Senhor Que não é seduzido Pelas coisas Que este mundo oferece Pai Mas que se mantém Firme Porque ama O Senhor Pai Porque sabe Quem o chamou Das trevas Para a luz Porque o Senhor Nos tirou das trevas Pai E nos trouxe Para o reino Para o Seu reino O reino Da Sua luz Senhor E é neste lugar Que nós queremos Ficar Pai Neste lugar De paz Neste lugar De tranquilidade Neste lugar De refrigério Neste lugar De alívio De segurança Lugar seguro Debaixo das Tuas asas Senhor No esconderijo Do Altíssimo É ali que nós Queremos estar Senhor É ali que nós Queremos permanecer Todos os dias Senhor Renova o nosso coração Deus Renova o nosso coração Senhor Que esta palavra Traga alinhamento Nesta noite Senhor Que esta palavra Seja uma espada Afiada A penetrar os corações Nesta noite Eu oro Pai Para que não seja A minha palavra Mas a Tua palavra Senhor A ser uma espada Afiada Sobre os corações Nesta noite Pai Trazendo discernimento Trazendo alinhamento Toda mente confusa Vai ser aberta Entendida E vai entender O que Deus Tem para falar Nesta noite Pai Todo engano De Satanás Vai ser tirado Coloca a mão Na Tua mente Ore meu amado Qualquer engano De Satanás Saia da minha mente Eu declaro Que eu tenho A mente de Cristo Que sobre mim Está a mente de Cristo Que os pensamentos Do Senhor São os meus pensamentos Coloca a mão Nos Teus ouvidos E diz Eu repreendo Toda mentira Que Satanás Quer cochichar Nos meus ouvidos Todo engano Toda palavra Mentirosa Eu repreendo agora Em nome de Jesus Toda palavra Que quer me levar Ao engano Ao tropeço Eu repreendo Em nome de Jesus Eu declaro Que sobre a minha cabeça Está o capacete Da salvação O capacete Da salvação Sobre a nossa cabeça Protegendo E impedindo Que o inimigo Roube de nós A salvação Que o Senhor Já nos concedeu Em nome do Senhor Jesus Recebe Recebe Recantar Amaxer E Andalabalaias Paz Sobre o Teu Coração Eu profetizo Paz No Teu Coração Há pessoas Que estão inquietas Inquietas Sentindo mal-estar Eu profetizo Paz Sobre o Teu Coração Hoje Em nome de Jesus Fora Toda ansiedade Fora Agora Eu sou o Deus Que cuida de você Diz o Senhor Confia em mim Recalabachuri Andalabalaias Diz o Senhor Confia nele Confia nele Amado Confia nele Entrega tudo Nas mãos dele Para de deitar Na tua cama E ficar preocupado Porque o Senhor É que te sustenta Porque até hoje Ele cuidou Acaso ele mudou de ideia Em não continuar cuidando Ele vai continuar cuidando Recalabachuri Andalabalaias Em nome de Jesus Não deixe o inimigo Te intimidar Levanta a tua cabeça Recalabachuri Andalabalaias O Senhor é contigo Homem valente Mulher valente Toda a intimidação De Satanás Está repreendida Neste lugar Em nome de Jesus O Senhor É contigo O Senhor Desinge de força O Senhor Renova Tuas forças Para a batalha Para enfrentar Aquilo que você Tiver que enfrentar Porque a força Não vai vir de ti Mas vai vir do Senhor Em nome de Jesus Recebe Recebe paz O xalão de Deus O xalão Tudo organizado Tudo certo Esse é o xalão De Deus Sobre a nossa vida Em nome de Jesus Nós te agradecemos Senhor Você pode levantar Tua mão Dizer Deus eu te agradeço Deus eu te agradeço Por tudo que o Senhor Tem feito Pai eu te agradeço Pela minha casa Você pode agradecer Pela tua casa Te agradeço Pelos meus filhos Deus eu te agradeço Pela minha família Deus eu te agradeço Pelos bens Que o Senhor Colocou na minha mão Deus eu te agradeço Pai Pela minha saúde Pelo meu estado físico Agora eu te agradeço Eu te agradeço Porque o Senhor Tem sido bom Meu Pai Eu te agradeço Pela minha condição financeira Eu te agradeço Pai Eu quero ser grato Senhor Eu não quero fazer parte Daqueles que são ingratos Que só murmuram Que só reclamam Deus Eu quero fazer parte Daqueles que são gratos Ó Deus Eu quero Ah Senhor Ter esse coração Agradecido Todos os dias Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Em nome de Jesus Amém Amém amados